Olha que ela vai tentar, mas que tá dentro não sai Olha que ela vai tentar, mas que tá dentro não sai Vou me perder, me afogar no teu amor Vou me perder, me caminhar e usar desse calor Te agarrar pra descontar minha paixão Aproveitando o gosto dessa animação Olha que ela vai tentar, mas que tá dentro não sai Olha que ela vai tentar, mas que tá dentro não sai Olha que ela vai tentar, mas que tá dentro não sai Vou me perder, me afogar no teu amor Vou me perder, me afogar no teu amor Te agarrar pra descontar minha paixão Aproveitando o gosto dessa animação